Qual foi as primeiras reações da sociedade que vocês sentiram por estar expandindo esse limite da forma com que vocês expandiram? Cara, a primeira mesmo grande assim que a gente falou, cara, agora o negócio tá ficando sério, foi quando a gente apareceu no Fantástico, tá ligado? Porque assim, no começo ninguém entendia muito o que a gente cantava, tá ligado? Ah, fumou maconha, o cara só falou que fumou maconha. Falou que fumou maconha. O som ruim, ela sempre sou ruim pra caralho, tá ligado? O Planet Repelvivo é mais a catarse, né? A energia é foda do Planet Repelvivo. Mas aí a gente faz o disco, o disco ainda a gente ficou muito tempo naquele nosso universo ali, tá ligado? Que foi, sei lá, quase um ano, as bandas começaram a tocar, as rádios começaram a virar pop rock, tocando Rapa, tocando Skank, J-Quest, e o Planet Repelvivo não, tá ligado? O Planet Repelvivo ficou lá no fundo, a Rádio Cidade no Rio de Janeiro falou, a gente vai mudar pra virar pop rock também, e aí todas as bandas já tocavam todas as outras rádios. Aí a Rádio Cidade virou e falou, ó, tem um Planet Repelvivo mesmo, a gente lotava o circo voador duas noites por semana, tá ligado? Então tem aí uma consequência de vocês estarem puxando a corda, vocês foram meio que ignorados durante um tempo pela... A gente foi ignorado no começo, até a galera descobrir, a gente tinha o nosso público, a gente enchia o circo voador, 10 mil pessoas no final de semana. Sim, sim, o circo voador tem uma cultura de ser algo mais underground. Mas vocês eram ignorados pela mídia mainstream, eu diria. Total, e aí um dia a gente recebe uma ligação, aí o nosso primeiro videoclipe do Legalize já foi proibido, só podia passar depois das 11 da noite na MTV, a gente falou, pô, mas não acabou a censura? É, mas não pode, depois das 11 só. Isso deu uma visibilidade foda, já foi a primeira grande barulho, assim, porque foi a maior estreia de clipe até o momento da MTV. Mas não é incrível isso, como eles tentam esconder as coisas e as coisas vão muito mais, né, cara? É meio idiota até, né, cara? Mas a nossa ideia era essa, que a gente falou, pô, se proibiram porque tá dando certo, a gente queria, era isso. A gente queria, era a gente, quando a gente foi preso, a gente falou, ó, a gente sabia que a gente era preso igual. Cara, vocês foram presos, né, mano? Que loucura. E aí os Fantásticos chamam a gente pra fazer uma matéria, aí beleza. Os caras do Fantástico chegaram, a gente fumando pra caramba, tá ligado? Todo mundo fumando, pá. E os caras não sabiam que era da banda, que a gente botou mais de 20 pessoas na sala. Aí o cara, quem? O cara só sabia por causa do meu cabelão, né? Ela falou, isso aqui é da banda, aí vim me entrevistar e tal. E aí saiu aquela matéria no Fantástico, falando aquelas coisas tipo assim, e eles fumam maconha na frente da câmera como se nada acontecesse. Aí, tipo, caralho. O que não acontece, porra? Caralho, maconha. Como se fosse uma coisa normal. A gente ria pra caralho. A gente se divertiu muito, cara. Tem uma parada, cara, que eu e o Benegão, a gente tava conversando outro dia. Assim, é... Sempre que a gente conta as histórias, tá? Ah, pô, a gente foi preso, foi foda na prisão? Foi, mas a gente tava risada pra caralho. Os outros presos ficavam putos, falando... Meu irmão, para de rir, vocês tão presos, caralho, porra. E a gente rindo pra caralho, uma da manhã. Os caras, tá rindo de quê, meu irmão? Vocês tão presos, porra. Como que foi essa prisão aí? Eles se prenderam por quê, exatamente? A gente foi 12 com 18. 12, é... Tráfico e... Associação ao Tráfico e Apologia às Drogas. A gente foi com Apologia às Drogas, né? E 18 era a formação de quadrilha, porque eram mais de 5 caras, mais de 3 caras, cometendo crime. De Apologia às Drogas. De Apologia às Drogas. Ah, entendi. Mas foi assim, cara. A gente lançou em 95, e aí o disco começou a pegar só o usuário, começou a pegar em 96. Aí estourou uma música atrás da outra. Aí em 97 a gente lançou... No começo de 97 a gente lançou Os Cães Lado, Mas a Caravana Não Para. E aí no final de 97, em novembro, a gente foi preso. Esse ano de 97, cara, foi bem difícil pra gente. A gente lançou em São Paulo. Casa cheia, mas já com barreira de polícia, tá ligado? Tudo quanto é lado, assim, pra galera chegar nos shows. A gente já tava vendo que a gente tava bem... Visado. Bem visado, sabe? Aí a gente foi indo assim. E aí depois eu fiquei sabendo que os caras queriam prender a gente em Brasília. A gente ia tocar um dia antes em BH. E aí a gente não foi preso, não sei por quê, tá ligado? A gente chegou aí pra delegacia, pediu um pizza na delegacia, os caras ficaram putos. Aí a gente foi embora pra Brasília. Chegamos em Brasília. O jornalista colou na gente. O jornalista do Correio, brasiliense, colou na gente. Aí eu falei pros caras, ó. Ele falou assim, pô, posso passar o dia com vocês? Aí eu falei pros caras. Falei pra ele, a gente vai ser preso hoje? Aí o cara, não sei. Aí eu falei pros caras, ó. O jornalista do Correio tá querendo ficar com a gente. Eu falei, melhor ficar com a gente do que a gente ficar sozinho, tá ligado? Meu Deus, meu Deus. Eu fiquei olhando. Da imprensa. Beleza. O cara passou o dia com a gente. Aí depois do show... O cara falou, não sei doido, pra caralho, tomara. E aí depois do show, os caras entraram no camarim. Eu tentei fugir. Falei, pera que a gente vai fazer o biz aqui. Os caras, ô, ô, ô. Queriam pular pro meio da galera, saem voando. Que vacilo. E aí a gente foi preso, passou oito dias na cadeia. Aí foi a maior comoção. Mas quando eles foram te prender, eles foram respeitosos? Como que foi essas... Foram, cara. Foram. Tinha um cara, assim... Os caras não precisam ser educados, né? Os caras não têm... Mas tinha um playboyzão, assim, que tava muito afim de prender a gente, sabe o que? Que eu discutia com o cara toda hora. Camisa da bad boy, assim. Bem naquela época do... Era a época do... Dos pit boys. Dos pit boys, né? Era bem pit boy, assim mesmo. Querendo prender esse neguinho aí e tal, não sei o que lá. Tinha uma coisa preconceituosa pra caralho. Ainda mais com aquele cabelão, sabe o que? A ideia de um suburbano, neguinho, sabe o que? É sempre pejorativo pra caramba. Maconheiro, sempre pejorativo pra caramba. Ainda é, né, cara? Mas... Esse cara... Ele ficou aí. Eu tava bem nervoso, tava bem... Esse cara é puto. Queria fazer alguma merda. Falei, só sai daqui algemado, meu irmão. Não vou sair daqui. Aí os caras... Tá, algemou ele aí e tal. Aí me algemaram. Eu queria arrumar alguma confusão, mas não consegui. Então eles estavam bem calmos, né? Eles estavam bem calmos. Mas, cara, foi isso. A câmera também, do Fantástico, da Globo lá, entrando no camarim, tá ligado? Junto com a polícia. Eu falei, pô, é, você pode entrar não, tá? Não sei o que lá. Os caras, cara, não. Vocês estão presos e tal. Caralho, que loucura. Você tava se sentindo como? Você devia estar enx... Era muita raiva que você tava sentindo no momento? Tava com raiva, cara. Mas eu queria... Eu queria... Eu queria fazer barulho sobre isso, tá ligado? Queria que causasse na mídia isso. Assim, cara, o que a gente tem que ver, cara... Assim, 25 anos depois pensando... Tinha que ver que eram os moleques... Que não tinha voz do subúrbio e do Rio. Sofrendo a violência. Os anos 90 do Rio de Janeiro foi violento pra caralho, tá ligado? Era foda, cara. Não era mole, tá ligado? Hoje em dia tá brabo. Mas era brabo pra caramba também. Talvez mais até, tá ligado? E era, cara... A gente sofria aquilo pra caramba, tá ligado? Na mão da polícia, tá ligado? Na mão do esquema todo do tráfico, tá ligado? Apanha dos dois lados. Não é uma situação... Pra quem mora em favela, meu irmão, sabe qual é? E não é o traficante, que é 99% da favela, tá ligado? Não é mole, tá ligado? A vida, né? A vida assim, tá ligado? E a gente falar de maconha, a nossa ideia era essa, tá ligado? Era alertar pra isso. Quando a gente descobriu que a gente podia arrumar, fazer barulho, eu queria cada vez fazer mais barulho, tá ligado? Quando a polícia chegou com o mandato e tal, não sei o que lá, eu queria levar os caras ao limite sempre, tá ligado? Não era nada que eu pensava assim, ó, vou levar os caras ao limite, mas era... Tá dentro de mim tinha isso, tá ligado? Era a tua natureza naquele momento. Tira a mão de mim, meu irmão, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, cadê o mandato? Deixa eu ler, deixa eu ler o mandato de missão, hein? Fiquei lendo lá quase uma hora, o cara, meu irmão, quer um livro, o delegado falou, não tá lendo o livro, tá lendo o mandato. Sentei, cruzei a perna, fiquei lá lendo, peraí, tô lendo aqui a parada. E depois que a gente foi preso, cara, teve uma comoção, assim, cara, de vários políticos, né? Porra de políticos querendo aparecer, uns falando, é isso mesmo, tem que ser preso, outros. É um absurdo a liberdade de expressão e tal. E aí foi um momento que mais eu me senti frágil, tá ligado? Porque a gente tava dentro da cadeia, tá ligado? Aí eu comecei a ver esse jogo político fudido, tá ligado? E eu falei, meu irmão, se alguém se fuder nessa parada, vai ser a gente, tá ligado? Não vai ser o deputado, o senador, o repórter, o delegado, vai ser a gente. Aí eu comecei a ficar mais calmo e falar, ó, quero sair daqui, tá ligado? Quero sair daqui. O Gabeira foi um grande parceiro, assim, o Gabeira era senador na época. Foi um grande parceiro, ele falava, ó, cara, fica calmo. Os caras vão querer tirar do sério toda hora. Os caras vão lá, tá fudido, não sei, não passa mais da vida aí, não sei o que lá. Caralho, por causa de música. Por causa de música. E vocês, como vocês se sentiam? Eles entraram na sua mente naquela hora ou você tava tranquilo? Os estagiários advogados estavam... Como a gente ficou na CP, eram 300 presos, tinha tido uma rebelião antes. A gente não tinha contato com os outros presos diretos, só via grade, tá ligado? Entendi, entendi. Os caras não deixavam a gente, ficaram com medo de pegar a gente de refém, alguma porra dessa. Entendi. Mas a gente trocava ideia com os caras, mas a gente ficou nós cinco ali, cara. E os cinco... Seis, né? É, seis. Nós ficamos nós seis ali, cara. E os seis, cada dia um ficava mais triste. O outro... O outro... A gente zoava pra caralho, meu irmão. Na real, a gente zoava pra caralho. A gente ficava falando, meu irmão, tá fudido. Quem vai dar o cu primeiro aqui nessa merda? Tá fudido, mas tem que... Aí o outro já falava, você, meu irmão, você mais bonitinho assim, cara. A gente ria pra caralho, cara. Os caras ficavam até putos, os policiais. Falaram, mas irmão, quem porra é essa? Vocês estão rindo de quê? E aí foi dando tempo... Foi dando tempo, começaram a ficar mais preocupados. Foi vendo ali a realidade da Ocult chegando mais próximo e tal. A rodelinha já... Eu sabia que pelo menos o eu ia ser o último. Mas aí, cara, foi isso, cara. A gente teve uma comoção fodida dos músicos, Caetano, Marisa, Gilberto Gil, todo mundo indo pra praça, tá ligado? Teve uma comoção forte do público pra caramba. Tinha uma vigília na frente da delegacia, tá ligado? Tinha lá 20, 30 pessoas todo dia, tá ligado? Olhando assim. Aí um dia os caras botaram a gente dentro de um camburão e ia levar a gente pra... Sem avisar os advogados, sem nada. Ia levar a gente pra penitenciária, né, cara? E aí uma menina que tava na porta viu, naquela época não tinha celular, né? Liga pro Rio, do Rio, liga pro Gabeira. No meio do caminho a gente... Ó, mandaram voltar. Os caras, pô, vocês são muito sortudos mesmo, meu irmão. A gente voltou, aí começou a ficar um pouco diferente, tá ligado? Tinha jornalista na sala, a gente, a polícia, políticos e jornalistas, tá ligado? Aí teve uma parada que o delegado quis apertar a minha mão. Falei, eu não vou apertar a tua mão, meu irmão. Tá maluco, pô? Aí começou a ficar um clima mais estranho, assim. E aí o Gabeira exigiu que a gente fosse pra uma delegacia, uma outra lá e tal. Conseguiu botar a gente nessa delegacia, tá ligado? Que era uma delegacia que tem uma história muito foda nessa. Na delegacia tinha quatro celas só, a gente ficou numa. Numa outra eram umas mulheres. E tudo preso, preso que sai pra trabalhar e voltava à noite. Ah, entendi. E aí, pô, a tiazinha saiu. Uma tiazinha, pô, gente boa pra caramba, cara. A gente saiu, ela saiu, cara. Foi trabalhar, né, cara? Aí ela falou, pô, cara. Ah, eu vou trazer um biscoitinho pra vocês. Eu trabalho numa cantina que eu cozinho e tal. Outra, pô, valeu, tá, obrigado. Aí, pô, cara. Aí ela foi embora, né, com os presos na sala da frente. Pô, o que essa coroa tá fazendo aqui, cara? Cara, gente boa pra caramba. Ela envenenou o marido mesmo. Ela trouxe biscoito e ninguém comprou. Ô, obrigado, obrigado, muito obrigado. Ainda bem. Caralho, envenenou o marido mesmo. Tá maluco. Vai que ela não gosta de maconheiro. Fudeu, né, cara? Caralho. Cara, aí dali a gente saiu, tá ligado? A gente ficou uns dois dias nessa delegacia. Quando a gente foi pra essa delegacia, os outros presos falaram, Ih, vai pro Hotel Cinco Estrelas. Essa parada aí é o Hotel Cinco Estrelas. Essa delegacia é o sonho de todo preso. Ia pra essa delegacia. A gente foi pra essa delegacia, cara. E um tempo, pouco tempo depois, vazaram. É, saímos oito dias. Aí chegou no... Aí, porra, cara, ainda dei uma cabeçada no fundo da piscina do camarada meu que eu fui dar uma mortal, assim, quando eu cheguei lá. A gente saiu, né? Aí a gente saiu, tipo, dez da manhã. E aí era... O voo era oito da noite, sabe? Aí eu falava, ah, não vou ficar no hotel, não, meu irmão. Cheio de polícia em volta. Aí fomos pra casa do camarada meu, Didio. Aí... Chegamos na casa dele, fez um churrasco. A galera toda lá, tal, não sei o que lá. Eu saí correndo, meu irmão. Deu um mortal, pum, batia com a cabeça no fundo da piscina. Sentiu um mó gelo aqui, assim. Só faltava essa. Imagina, meu irmão. Sai da casa. Aí eu cheguei... Aí eu cheguei no Rio, cara. De mó verão do Rio de Janeiro, de toquinha. Porque fica o mó galo aqui. Aí a galera... O que que houve na sua cabeça? Alguém viu alguma coisa? Foi a polícia que te bateu sem comentário. Sem comentário. Não, eu que sou burro. Eu bati a cabeça no fundo da piscina. Eu tô falando também, meu irmão. Tem que pôr. Mas deixa essa parada. Caralho. Nossa, muito louco ter sido preso por causa de... Nossa, mano. Outra época, né?